Pra mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar pra que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte, no dia a dia. Matemática em toda parte 2 O zoológico é um lugar fantástico pra quem gosta dos animais, porque ali a gente encontra uma verdadeira coleção da biodiversidade cheia de riquezas e curiosidades. E claro, cheia de matemática. Quando eu era pequeno, vim até o zoológico pra comer pipoca e rios macacos. Agora que eu me tornei um adulto, eu continuo vindo aqui pra comer pipoca e rir dos macacos. Mas além disso, eu vim aqui cheio de energia pra investigar a matemática acontecendo onde a coruja dorme. Aliás, não só a coruja, mas a águia, o leão, o elefante e outros animais. Hoje eu estou aqui com o Fernando, um cara que vive entre os bichos. Fernando, você prefere viver com os homens ou com os animais? Então, eu particularmente prefiro viver com os animais. Até porque eu sou veterinário, eu consigo entender melhor os animais do que os seres humanos. Quantas espécies de animais vivem aqui no zoológico? Em torno de 2 mil animais. De onde vêm esses animais? Muitos são oriundos de permuta. Permuta que a gente chama de troca com outros zoológicos, outros criadores. Outros são vindos de apreensões. Outros de resgate de fauna. E alguns também são oriundos de circo. Em matemática, quando a gente se vê diante de um problema com números e fatores muito grandes, a melhor coisa a fazer é reduzir tudo ao mínimo possível pra facilitar as contas. Isso acontece na contagem da população de uma determinada espécie. Por exemplo, para se estimar o tamanho de uma população de antas de uma determinada região, o pesquisador pode utilizar a contagem por amostragem, ao invés de sair contando anta por anta por aí. Em primeiro lugar, o pesquisador precisa marcar algumas antas dentro da população que está observando. Depois, ele precisa esperar que esse grupo marcado se misture de novo à população local. Após esse período, o pesquisador precisa capturar mais algumas antas. Talvez algumas delas já estejam marcadas. E isso significa que elas estão sendo recapturadas. Repetindo esse processo algumas vezes e coletando os dados, o pesquisador já pode estimar a população. Basta multiplicar o número de indivíduos de cada captura e dividir o resultado pelo número de indivíduos capturados. Como em toda estimativa, existe um grau de incerteza. O pesquisador deve levar em conta essa margem de erro para chegar a uma estimativa bastante confiável. O uso da contagem por amostragem auxilia o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção. Muitas vezes, animais ameaçados de extinção são levados para os zoológicos para se reproduzirem em cativeiro e ainda promoverem a conscientização da população para o problema da extinção. Como a gente sabe, evitar a extinção de espécies é um dos maiores desafios dos cientistas que estudam a vida no planeta. A extinção e o surgimento das espécies são eventos naturais, mas esse processo, que costuma ser lento e gradual, se acelerou muito nos últimos anos em função da ação humana. Para monitorar as ameaças de extinção das espécies, foram criadas categorias de risco com parâmetros específicos baseados em princípios de contagem. Para que uma espécie se enquadre na categoria denominada em perigo, que é uma das mais graves, por exemplo, Basta que essa espécie satisfaça a um dos cinco critérios estabelecidos pela comunidade científica. O primeiro critério é o da redução no tamanho da população. Este critério é avaliado a partir de índices que variam de acordo com o tempo que os cientistas investiram na observação das comunidades dessa espécie e as causas da redução de sua população. O segundo critério é a distribuição geográfica, quer dizer, de que forma os elementos dessa espécie se distribuem pelo território analisado. O terceiro critério parte do número de indivíduos adultos dentro da população da espécie. Uma população adulta menor do que 2.500 indivíduos indica perigo à espécie. O quarto critério parte do número de indivíduos maduros dentro da população total. Menos de 250 indivíduos maduros também indicam perigo. O último critério é a análise quantitativa da probabilidade de extinção. Se o resultado dessa análise mostrar uma probabilidade de extinção de pelo menos 20% dos indivíduos dentro de 20 anos ou cinco gerações, isso é considerado como sinal de perigo. Com o auxílio luxuoso da matemática na definição desses critérios e com os resultados de muitas observações, os cientistas podem monitorar o nível de ameaça de cada espécie, buscando encontrar soluções para reverter os casos mais críticos. Com o passar do tempo, os zoológicos, que eram um lugar de puro entretenimento, quase uma vitrine de animais vivos, passaram a ser centros de pesquisas e educação fundamentais para a proteção da biodiversidade no mundo todo. Só esse zoológico aqui tem mais de 2.000 animais recebendo todos os cuidados para que cada vez mais pessoas conheçam e ajudem a preservar a fauna. Agora, cá entre nós, esse povo daqui deve ter um trabalhão para organizar esse monte de bicho, não é não? Passear pelo zoológico pode ser um belo programa de domingo com a família. O que a gente muitas vezes não percebe, quando está distraído na fila do ingresso ou do cachorro-quente, é que tudo no zoológico tem um porquê. Cada bicho, cada jaula, tudo está num lugar que foi escolhido a partir de critérios bem definidos. Eu ainda não sei quais são esses critérios, e o que eu quero fazer agora é desvendar a matemática que existe por trás da organização do zoológico. Eu estou aqui com o Rodrigo, um tipo de tarzã da cidade grande. Rodrigo, é verdade que aqui no zoológico o bicho pega? O bicho pega. A gente tem que tomar cuidado porque a maioria dos animais aqui são selvagens, né? Então a gente tem que usar equipamento de segurança, enfim. Pega mesmo. E vem cá, você tem um animal preferido? Bom, eu trabalho com aves aqui, né? A minha preferida é a suindária, uma coruja branca. E antes de você trabalhar aqui, você já gostava dessa coruja? Sim, sempre gostei. Desde criança eu gosto muito de bicho, ela sempre foi a minha preferida. E como é que vocês dividem os animais? Bom, aqui a gente divide em três grupos, né? Mamíferos, aves e répteis e anfíbios. Apesar de serem dois grupos, a gente uniu num grupo só. E existe alguma característica em comum nesses grupos que você citou? A gente pode citar uma interessante, né? Entre aves e mamíferos, que é a termorregulação, é a capacidade de termorregular, né? O que é isso? É manter a temperatura corporal. Se está frio, ele consegue se esquentar, né? E se está quente, ele consegue, de certa forma, manter a temperatura. No estudo dos milhões e milhões de formas de vida na Terra, os cientistas buscaram organizar a fauna em conjuntos e definir os critérios de classificação desses animais. Em matemática, o critério de demarcação ou pertencimento é a característica que relaciona os elementos dos conjuntos, ou seja, o critério é fundamental para que a definição de um conjunto seja correta. Dentro do conjunto dos seres vivos que têm mais de uma célula, os chamados pluricelulares, a gente pode adotar alguns critérios para criar subconjuntos. Por exemplo, os animais e os vegetais. Eles compõem diferentes subconjuntos dos conjuntos dos seres pluricelulares. Os animais são heterótrofos, quer dizer, eles precisam de fontes externas de alimentação, enquanto os vegetais são autótrofos, quer dizer, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E os subconjuntos também podem ser divididos. Dentro do subconjuntos dos animais, a gente pode estabelecer um critério de classificação, como por exemplo, os animais que se alimentam do leite materno, quando filhotes. Agora a gente tem um novo subconjunto, que é o dos mamíferos. No caso do nosso exemplo, esse subconjunto tem dois elementos, esse bichinho simpático e eu. De modo geral, uma sequência de subconjuntos é infinita. Mas no caso dos seres vivos, essa divisão não pode seguir infinitamente. O limite nesse caso é cada indivíduo. A teoria dos conjuntos é utilizada na biologia justamente para ajudar na divisão e estudo das espécies. Dividir os seres vivos por meio de características como alimentação, tipo de pele, esqueleto, tipo de reprodução, habitar, entre outros, ajudam os cientistas a comparar e compreender melhor as espécies. Quando a gente pensa nos bichos, a primeira impressão é que cada espécie pertence apenas a um conjunto. Dessa forma, um animal não poderia ser ao mesmo tempo ave e mamífero. Ou seja, não existiriam elementos em comum entre os conjuntos de animais. Quando dois ou mais conjuntos não têm elementos em comum, eles são chamados de disjuntos. Caso contrário, a gente diz que eles possuem interseção. Mas tem uns bichos que são difíceis de classificar. O ornitorrinco, por exemplo, tem pelos, bicos e pés de pato, bota ovos, produz leite para alimentar os filhotes, nada debaixo d'água e tem veneno como as serpentes. Por causa dessas características únicas, se a gente fosse levar em consideração apenas a teoria dos conjuntos, ele poderia pertencer a vários conjuntos. Quando um mesmo elemento pertence a mais de um conjunto, esse elemento é a interseção entre os conjuntos. O ornitorrinco poderia ser uma interseção entre o conjunto dos mamíferos, das aves e dos répteis, por exemplo. A discussão sobre a classificação do ornitorrinco ainda rende muitas polêmicas entre os estudiosos dos animais. Eu não vou dar palpite nessa história. Para mim, que estou no zoológico, passeando e investigando a matemática dos bichos, basta saber que o ornitorrinco, além de render muito assunto, é uma figuraça. O zoológico é fascinante, porque aqui a gente pode encontrar pequenas amostras desse tesouro vivo que é a forma terrestre. Um tesouro para quem gosta dos bichos, para quem estuda a natureza, para as famílias que procuram um bom programa no Domingão e, claro, para os matemáticos. Quem encontra no zoológico, tudo isso, mais um monte de matemática e algumas lembrancinhas bem legais. Legenda Adriana Zanotto